Fala, galera! Início de mês na área só com as boas do momento, hein? Ah, já quero começar a gosto com as melhores dicas. Então bora soltar essas novidades aí, hein, Bia? Bora! Fiquem ligados, porque a dica é do dia 3 a 6 de agosto está só começando. Tiago, tu curte comédia? Ah, é sempre bom poder dar mais risadas, né? Então já fica ligado que tá chegando a segunda comédia do programa de hoje. Loucas em Apuros conta a aventura de quatro amigos que resolvem entrar numa jornada épica para a Ásia. Depois de uma viagem de negócios mal sucedida, eles vão em busca de uma das mães biológicas. Ficou curioso pra eu saber como vai ser essa experiência bem louca? O filme vai estrear nos cinemas a partir do dia 3 de agosto. Nunca devia ter vindo pra China. As pessoas estão sempre pensando que eu tenho uma vida perfeita. Eu não pertenço a lugar nenhum. Sabe quem pode passar pela segurança do aeroporto? Estrelas de K-pop. Todo mundo lembra dos nomes? Sassi. Chieuri. Lisa. Lisa 2. Depois de uma sequência de comédia, agora eu vou trazer um pouco de drama pra galera. Nossa, pesou o clima, hein? Não é só de comédia que se vive um homem, né? Alex está em busca de uma nova vida e sonha com seu passaporte francês. Mas a guerra na África atrapalha um pouco os seus planos. E ele acaba voltando pra Paris, onde trabalha como soldado durante a semana e dançarino aos sábados e domingos. Mas ele vai ter que escolher entre o dia e a noite. E pra saber o final desse enredo, só indo nos cinemas no dia 3 de agosto pra conferir. Agora eu tenho um podcast perfeito para os curiosos de plantão. Curiosos ou fofoqueiros? Ah, tudo igual. Curioso só fica mais bonito. Modos Operandi é um podcast produzido pelo Globoplay, que conta pra gente a verdade por trás dos crimes mais conhecidos no mundo. Já entra lá no Spotify e dá uma olhada nos últimos episódios. Estão ótimos. Giro cultural na área e eu já estou ansioso pra fazer a minha programação. Já estou com os filmes anotados, mas tá faltando um pouco de lazer da porta pra fora, né? Então vamos começar com esse passeio incrível que vai mostrar pra gente o Rio de Janeiro que desapareceu, mas deixou vestígios na história. A excursão acontece no dia 5 de agosto com saída marcada do Museu de Arte do Rio. E você já pode garantir sua vaga lá no Simples. E agora, pros fãs de música boa, o Peak Flood Experience in Concert vai fazer uma viagem no tempo só com os clássicos da história. O evento acontece dia 4 de agosto na Cidade das Artes. E você já pode garantir seu lugar nessa imersão musical lá pelo Simples. Mais uma dica é chegando ao fim e eu espero que vocês tenham aproveitado, hein? Ah, eu já tô saindo daqui com a minha listinha completa. E se você também curtiu o programa hoje, já deixa seu like aqui no vídeo e segue a TV Uva em todas as redes sociais. Isso aí. Até a próxima. Tchau!